Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito. Final de ano, chegando! É a hora de você conseguir o seu cartão de crédito, passou o ano todo buscando por um cartão, não conseguiu, agora é a sua hora e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, é com você, é com você mesmo que eu quero falar sobre cartão de crédito. Agora no final do ano, sua hora chegou! Pois é, final de ano chegando, daqui uns dias acaba o mês de outubro, vamos entrar em novembro, dezembro, as empresas estão aí no desespero para bater suas metas. É, agora entra aquela onda de cartões sendo aprovados com maior facilidade e aí as empresas começam também a bater as metas que foi calculada lá no início do ano para chegar então até o momento que é este, que é o final de ano. Então os três meses, outubro, novembro e dezembro é crucial para a empresa. Tem aí Black Friday, Red Friday, Yellow Friday e por aí vai. Então começou a onda com os cartões sendo aprovados com maior facilidade Eu recebi então as informações do cartão este que vocês estão vendo na tela do vídeo que é o cartão Atacadão do Grupo Carrefour. Então este cartão Atacadão, ele tem a bandeira Mastercard e sem a bandeira. Quando você solicita o cartão neste link que eu vou deixar aí embaixo do vídeo para vocês, você vai clicar nesse link, você vai receber esse cartão se você for aprovado. Logicamente que você fala, Leandro, é fácil aprovar? Gente, nada é fácil. Mas eles têm aí uma meta para atingir, tá? E logicamente que a facilidade de você ter um cartão desse nessa época é melhor. Ou eles vão reprovar muitas pessoas, porque eles sabem que muitas pessoas estão com o score baixo, estão negativados no SPC. Então quem vai buscar esse cartão, eles têm que ter uma flexibilidade na análise de crédito. Se não, não vão ter esse cartão sendo oferecido. Então este cartão Atacadão, você vai encontrar ele na bandeira Mastercard, onde você pode comprar em vários estabelecimentos comerciais. E também o cartão que você pode comprar dentro do Atacadão, postos de gasolina e também farmácias, tá? Do Grupo Carrefour. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona para ter esse cartão. Então clicando nesse link meu, vocês vão encontrar então essa página aí, peça já o seu cartão. Preenche todos os seus dados, tá bom? Pronto, preencheu todos os seus dados, você foi aprovado pela análise de crédito, então o cartão você vai receber na sua residência, tá? O cartão vai chegar na sua casa aí. Quais são os benefícios do cartão, Leandro? Ele é aceito em todas as lojas do Atacadão. Parcelamento em 10 vezes sem juros, nas drogarias Atacadão e Carrefour, tá ok? Um prazo maior para pagar o combustível nos postos Atacadão. Até 4 cartões adicionais grátis. Você pode solicitar um crédito pessoal pela central e em 72 horas o dinheiro cai na sua conta corrente. Se você pagar a fatura no mercado Atacadão, o limite do cartão volta na hora. Você pode parcelar sua fatura em até 24 vezes. Você pode perder saques nos caixas 24 horas e redes ciros. até 14 datas de vencimento da fatura. Você pode pagar a fatura também em qualquer banco que você quiser, aplicativo, sites, tá ok? Você pode controlar também as transações através do SMS. Tem também um aplicativo para você controlar as operações no aplicativo direto do Atacadão. E você também pode ter o cartão Mastercard Internacional. Todos esses benefícios que eu falei primeiro foi do cartão Atacadão, aquele que não tem a bandeira. Agora, este é com a bandeira Mastercard. E é nesse link que você vai solicitar. Veja os benefícios desse cartão. O cartão é a bandeira Mastercard Internacional. O único cartão de crédito aceito nas lojas Atacadão. Aceito em toda a rede credenciada Mastercard. Crédito e prazo para pagar suas compras. Parcelamento em até 10 vezes nas drogarias Atacadão. Mais prazo para pagar o abastecimento nos postos Atacadão. Por ser um cartão Mastercard Internacional, você pode participar aí do programa Mastercard Surpreenda, da bandeira Mastercard. Além de ter os benefícios dentro do Atacadão, na sua cidade tiver, ou quando você for usar nas lojas do Atacadão, você tem esses benefícios. Você pode usar o cartão em qualquer loja, tendo a bandeira Mastercard. Então, você pode tanto usar no Atacadão, como em qualquer loja, em sites nacionais, sites internacionais, aplicativos, lojas de roupa, outros supermercados, lojas de eletrodomésticos, e tudo o que você quiser fazer com o cartão Atacadão. E tem mais, o limite do cartão é muito bom, hein? Eles estão aprovando com um limite bem alto, muito legal, e pode ser uma chance para você conseguir, então, o seu sonhado cartão internacional pela bandeira Mastercard, ok? A anuidade desse cartão, Mastercard, é 12 parcelas de R$11,99. Se você fizer saque nos cartões, você vai pagar R$10,90 por saque. Se você parcelar o saque, você vai pagar R$15,90. Se você fizer saque no exterior, você vai pagar R$17,90. Caso você ultrapasse todo o seu limite, você contratou o limite emergencial de crédito, você vai pagar R$18,90 por ter ultrapassado o limite emergencial. Caso você queira controlar o SMS, R$4,90. Gente, está aí para vocês, então, o cartão atacadão, agora para o final de ano, hein? Então, esse é um dos primeiros cartões que eu vou falar aqui no canal para vocês tentarem conseguir o cartão. Se você não conseguir esse cartão, teremos outros cartões também com maior facilidade para aprovação, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje a meu amigo Lohanier Carvalho, um grande abraço. Vinícius Santos, um grande abraço. Tiago Zenha, um grande abraço. Júnior Gui, um grande abraço para você também. Jean Carlos, São Bernardo do Campo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.